Só não divulga Deixa o povo chover, interrogações Só não divulga E deixa nós, pega em off E deixa ela achar que pode E o ex dela ainda sofre Só não divulga E deixa nós, pega em off Deixa ela achar que pode E o ex dela ainda sofre Só não divulga Colaboração, pagamento de outubro E os mais torados do Brasil Parceiro Vitor Milsky, Barakaic e CDs Chão de CDs Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntava quem pisava em mim Nunca sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando as emoções Deixa o povo chover, interrogações Só não divulga E deixa nós, pega em off Deixa ela achar que pode E o ex dela ainda sofre Só não divulga E deixa nós, pega em off Deixa ela achar que pode E o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Meu parceiro Ledo Gogo Bora Luiz Carlos da Verdura Meu parceiro Marcelo Ribeiro Iphone 07-9 Meu parceiro João Chama velho Puxi a 10 Puxi a 10 Puxi a 10 Ela sai falando por aí que não me ama Mas ela sabe que quem faz gostoso Sempre deixa boas lembranças Puxi a 10 Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar a te ver É o garotinho E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Então faço assim Que pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar a te ver Pra bater em seu paredão E apaixonar seu coração Seu nosso garotinho ao vivo E nada que eu fazia era o suficiente E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Quem vai querer voltar De ver Puxa e a dez É o garotinho Juntamento Puxa e a dez Meu parceiro Márcio Meu parceiro Márcio Meu parceiro Alan Galera da Concept Carmo de Marca Tamo junto É o garotinho Meu parceiro Murilo Atualização O rei da atualização Pésão Mix Sinceramente eu cansei Desculpe mais eu cansei Tá difícil assim Por você melhor ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade É o garotinho Falando de amor Não deixe Não deixe pra me amar Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Diz que tá com saudade Me ama Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija Me ama Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade É um garotinho É um garotinho É um garotinho É um garotinho Eu passando uma três atualizações Já para a tuba Vem na cidade de areia branca Cluizinho atualização Estoura 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 Depois de tudo que cê faz E agora quer voltar atrás Vou procurar outro amor Já não deu tempo pra esperar Outra pessoa encontrar E arrumar o que cê bagunçou Eu fico o dia inteiro pensando na gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente Batei você que não volta E se bater saudade só me procurar E não precisa de hora nem lugar Vem logo sem demora Por que você não vem me ver Deixa fazer acontecer Cada momento da história E eu só vou te perguntar Se não quer mais voltar Por que não sai da porta É o garotinho Depois de tudo que cê faz E agora quer voltar atrás Vou procurar outro amor Já não deu tempo pra esperar Outra pessoa encontrar E arrumar o que cê bagunçou Eu fico o dia inteiro pensando na gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente Batei você que não volta E se bater saudade só me procurar E não precisa de hora nem lugar Vem logo sem demora Por que você não vem me ver Deixa fazer acontecer Cada momento da história E eu só vou te perguntar Se não quer mais voltar Por que não sai da porta Puxa e a 10 Maravilha, parceiro, risadinha, cd Estourado do braço Ei, tu quer beber e tomar cachaça, é 10 Vem comer, senhor É claro que pra mim doeu No lugar teu eu te amo Ouvindo sua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E te ficar refém de que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esqueci você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo bem dado Um abraço apertado Acabou, foi papo E esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço bem dado Acabou, foi papo Foi papo O jogo virou Papo O coração esperou Papo Não parem aí Quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E me virar refém de que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um abraço bem dado Acabou, foi papo Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço bem dado Acabou, foi papo Foi papo E o jogo virou Papo O coração esperou Foi papo Não tá nem aí Quem sofria de amor Foi papo O jogo virou Foi papo Não tá nem aí Quem sofria de amor Pra bater em seu paredão E apaixonar seu coração Puxa e a 10 Parei, pensei quase pra ver Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra Vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na nádia Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Meu parceiro Fabrício Cdc e Carina Olha a minha atualização Vem! Parei, pensei quase pra ver Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra Vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na nádia Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É o parceiro Lucas Gravações Ian Carlos Cdc, Minuto da Música Pelo Cdc Você pode me ouvir Eu tenho tempo a dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade Saudade tem novo sou eu Meu coração ainda é teu E sinto ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Eu tenho tanto a dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Cleito Cedês, Pancadão, pelo Cedês Meu parceiro Márcio, meu parceiro Alan Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Querendo a sua boca Pra te deixar louca Amei no teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu provar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu mostrar pra você Deixa eu provar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu mostrar pra você E deixa eu provar pra você O que eu faço com você, bebê 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 O melhor de Alagoinhas Chega estourado Você não tem O que reclamar Tem tuas camas pra soar Ai, ai, ai Com ele Com as atas Comigo Sigilo Fala que vai terminar Mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele quem faz um love com você E não é só ele quem faz um love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele quem faz um love com você Que não é só ele quem faz um love com você Meus parceiros Matheus Meus parceiros Matheus Atualização do Japaratuba Você não tem O que reclamar Tem tuas camas pra soar Ai, 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 ai Com ele Com ele Com as atas Comigo Sigilo Fala que vai terminar Mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele quem faz um love com você E não é só ele quem faz um love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele quem faz um love com você E não é só ele quem faz um love com você Estoura, velho Venha Puxi a dez Eu sou o maior silvo garotinho Pra tomar cachaça, beijar na boca e lembrar da morena, viu? Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava eu A minagem Eu sei que a timidez atrapalhou Mas o litro de cana me incentivou Eu cheguei perto Bem mais perto E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo No seu beijo Meu parceiro, pica pau, cedece David, cedece Risadinha, cedece Os morados, cedo Estoura, velho Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava eu A miragem Eu sei que a timidez atrapalhou Mais um litro de cana me incentivou Eu cheguei perto Bem mais perto E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo No seu beijo Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo No seu beijo Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Então não posso aceitar Que jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor Comprida Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só É por isso que eu falo e não me culpo Homem gosta de mulher com passado Mas mulher só gosta do cara sem futuro Bum Puxa D Essa aqui vai pra todos os comunhões do meu Brasil Pra tomar cachaça, beijar na boca Vaqueiro do Arizona, desoteiro e bebeirão Segui em seu cavalo pela noite no sertão No céu florei a noite, ficou o branco pra não E vi passar um fogaréu com o rebanho do céu Ipiauê, Ipiauê, segui em Parolém As obras ferraduras empunham brasas pelo ar Os turos como o povo galopavam sem cessar E atrás vi os laqueiros como loucos a gritar Vermelhos a queimar também, galopando pro além Ipiauê, Ipiauê, segui em Parolém Ipiauê, 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 Parolém É por isso que eu falo, os coro não admite É melhor o cara solteiro tomando cachaça do que namorando tomando chifre Estou aqui esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando E não faz sentido E não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor E faça sentido E faça sentido Até isso é perigo Meu parceiro Meu parceiro Pé São Mix Murilo Atualização Meu parceiro Togos da Prod Tamo junto meu parceiro O rei da atualização Eu, o garotinho Puxi a 10 Pra bater em seu paredão E a faixa na seguração Olha, você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova onda Eu vou mostrar como é que A nova onda, a tua rocha Eu vou te ensinar Jogue a mão pra cima Dez Compeça, vai Outrinha rochando Em minha direção Garotinho Puxi a 10 Que é pra bater no paredão Outrinha rochando Descendo devagar Com a mão na cabeça Agora venha Outrinha rochando Em minha direção Garotinho Puxi a 10 Que é pra bater no paredão Outrinha rochando Descendo devagar Com a mão na cabeça Agora Puxi Puxi É por isso que eu sempre falo Mas os corpos não admitem É melhor o cara solteiro com brega Do que o cara namorar e pega chifre Infelizmente ela foi embora Por que? Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Por que? Eu tô sofrendo e o garotinho chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade De ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Desistiria junto a ti Não me entregava e não tinha minha pegada Vacilaram tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa, sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você Que vai chorar Um abração Pra galera da equipe Os Cabuloso Meu parceiro Icarusina Cabuloso Damião Rodrigo do Palio Cabuloso Puro Cabuloso Bora, Céli Estoura Só me deixou com a saudade e a vontade De ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Desistiria junto a ti Não me entregava e não tinha minha pegada Vacilaram tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa, sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Meu parceiro Júlio Cedês De Jinguirica, Bahia Josinaldo Cedês E atualização Moral de Poções, Bahia Tamo junto Estoura, velho Meu parceiro Pedro Bruno Minha galera de Capela Tamo junto Bora, meu parceiro Léo Griffes Talvez só atualizações E Júlio Cedês Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal acabo foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo E vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Meu parceiro Scooby-Doo Não pare de dar um Scooby-Doo Meu parceiro Rafael Chia Boa 10 Ela falou que pode ficar com vários Mas esqueceu o garotinho aqui não Essa é pro meu parceiro Alan Da Concept de cá Pra você bicho Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei e não tá E mais como não lembrar O lençol bagunçado O beijo sem roupa Foi pulsoado Se não for pedir demais E faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como a mim Eu prometo manter esse dia Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como a mim Eu prometo manter esse dia Meu parceiro Lucas Santos Galera tava vitória De Pompincha Bahia Tamo junto meu bró E mais como não lembrar Do beijo sem roupa Do beijo sem roupa Corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo É que seja como amigo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo manter esse dia Um abraço Meu parceiro de Negativo Tamo junto Alas Rodrigues Meu parceiro Rafael Baído Produções A galera de Ampada de São Francisco Chama, velho E nem que seja como amigo E nem que seja como amigo